Tá pensando em comprar um Camper ou Fractal, mas não sabe qual equipamento merece o seu dinheiro? Nesse vídeo eu vou te apresentar 5 motivos pra comprar o Camper ou Fractal e 5 motivos pra não comprar o Camper ou Fractal. Fica aí que eu acho que vai te ajudar. Então meus amigos, hoje eu vou falar sobre o Camper e Fractal. São os dois equipamentos provavelmente mais desejados no meio digital aí da guitarra, tá bom? E como eu tive a experiência com os dois, fica muito mais fácil falar as minhas impressões aqui pra vocês dos motivos que eu acho que você deveria dar uma analisada melhor antes de comprar qualquer um desses dois equipamentos. Obviamente, se você puder comprar os dois, seja feliz. Eu vejo muito cara em fórum do Camper usando o Fractal como a sua unidade de efeitos e o Camper como a sua unidade de amplificador dos amplificadores que ele tem em casa. Ele clona os amplificadores que ele tem e usa o Fractal como a sua plataforma, ali como se fossem pedais. E eu vejo o mesmo cenário também no fórum do Fractal. Muitos caras que tem o Fractal também usam o Camper pra clonar os seus amplificadores e usar o Fractal como a sua plataforma de pedais. Pra você que não sabe, o Camper clona os amplificadores de uma maneira bem fiel. Ali na hora, você pode estar no show, gostou do som do amplificador do cara, pede lá cinco minutinhos, clona o ampli dele, coloca dentro do seu Camper e leva pra casa. Isso é bem legal e isso é bem interessante. Já o Fractal trabalha com a modulação das suas placas internas, do circuito interno de como o amplificador trabalha. Então qualquer coisa que você faz no Fractal é exatamente o que aconteceria dentro de um ampli real. Isso também é muito legal. Então sem mais delongas, vamos para os cinco motivos pra você comprar o Camper. E o primeiro motivo pra você comprar o Camper e o mais óbvio é que ele clona os amplificadores de uma forma muito fiel. Você já tem inúmeros vídeos de inúmeros guitarristas que tem um Camper clonando o amplificador ali e você consegue fazer um AB, que é uma coisa que o próprio criador do Camper fez questão de inserir no equipamento, que é você conseguir comparar o AB ali no próprio Camper apertando apenas um botão e você sente ali que realmente é muito próximo. Eu diria que pelo menos uns 95% e esses 95% eu tirei do meu... Mas é isso, depois de clonado você não consegue mais distinguir quem é quem e esse pra mim é o ponto mais forte do Camper. O segundo motivo que você deveria realmente pensar em comprar o Camper se você for tocar ao vivo e ainda quer tocar com aquela sua 4 de 12 barulhenta que incomoda demais o vocalista, mas deixa o baterista muito feliz, é que existe a versão com Power. Então você vai ter só uma unidade pra ligar dentro da sua caixa sem a necessidade de utilizar outros pedais e mais fontes, mais cabos, mais motivos pra você tropeçar no pau. O terceiro motivo é que ele tem uma biblioteca infinita de amplificadores. Por que infinita? Porque nunca vai acabar. Sempre vai ter um usuário clonando algo que você não tem dentro do seu Camper ainda. Ou seja, você não vai ficar dependendo... A empresa Camper fabrique novos amplificadores pra vocês, embora eles também façam clonagem e disponibilizaram uma no mês passado, mas você também tem essa interação com usuários, né? Então você tem dentro do fórum ainda pessoas que compartilham os seus amplificadores de forma gratuita e isso é fantástico. O quarto motivo pelo qual você deve dar uma chance pro Camper é que os controles na frente deles ali, o grave, médio, agudo, estompe, os pedais, o mix, o delay, o feedback, é tudo na sua frente. É só você girar o botãozinho e você já está modificando de uma maneira direta aquele efeito que você quer fazer essa modificação e isso é extremamente prático ao vivo. E o cinco motivo pelo qual você deveria comprar o Camper, e aqui é um pouquinho polêmico, é o preço. O preço do Camper é estável, desde 2011 é o mesmo preço, ele não caiu, ele não subiu, ele continua naquele mesmo preço, obviamente eu estou falando em dólares, mas ele é um equipamento que segue firme no mercado sem a queda dos equipamentos digitais. E agora vamos para os cinco motivos pra você comprar o Fractal. O Fractal indiscutivelmente tem os melhores efeitos do mercado. Como eu disse no começo do vídeo, muita gente que tem o Camper ainda usa o Fractal como a sua unidade principal de efeitos. O segundo motivo pelo qual você deveria dar uma chance para o Fractal é que a sua liberdade de timbragem é praticamente infinita. Agora está passando ao carro do ovo. E essa liberdade infinita vai depender apenas da sua criatividade pra chegar no timbre que você quer. O terceiro motivo pra você comprar o Fractal é que ele é uma senhora interface de áudio. Com ela você tem dois canais de entrada e quatro canais de saída. Com esses quatro canais de saída pela interface USB, você consegue gravar um sinal estéreo processado e dois sinais de ais. Isso é muito interessante, isso é muito legal pra quem grava, pra quem tem estúdio, você conseguir gravar essas duas tracks de deais. Por que é interessante você ter duas tracks de deais? Porque você pode gravar dois instrumentos ao mesmo tempo, como por exemplo duas guitarras ao mesmo tempo, as duas guitarras timbradas, e essas duas guitarras, além de você enviar o sinal timbrado, você vai estar enviando um sinal DI pra você poder timbrar depois, caso você ache necessário e não tenha gostado do timbre que você fez no Fractal. E esse DI você pode timbrar com outros equipamentos ou com o próprio Fractal. Isso é uma flexibilidade que eu só vi no Fractal. O quarto motivo pelo qual você deveria dar uma chance pro Fractal é que as suas principais unidades tenham um DSP extremamente exagerado. Ou seja, você não vai conseguir dar o limite do DSP. O FX3 principalmente, tá? Mas o FX2 ele já tem uma quantidade de DSP considerável, e agora a pedaleira FM9, ela também tem uma quantidade absurda de DSP. Então você consegue fazer o timbre que você quiser, com os exageros que você quiser, sem estourar esse DSP. E o cinco motivo pelo qual você deveria dar uma chance pro Fractal, e eu levo isso muito em consideração, é a construção muito robusta desse equipamento. Só de você olhar, você sabe que você tá ali lidando com um equipamento extremamente bem construído, bem feito, e que não foi feito pra dar defeito. Raramente eu vejo alguém com Fractal defeituoso, seja aqui no Brasil ou seja fora do Brasil. É uma unidade perdida, duas no máximo, mas é bem difícil de você encontrar. Até hoje eu estou falando da unidade de 2005, 2006, que é o primeiro Fractal. Todos os que eu conheço estão funcionando lindamente. É uma unidade feita pra durar. Bom, depois de tudo isso, eu só peço a vocês que se inscrevam no canal, aperte o joinha, deixe um comentário aí falando qual que você prefere, ou qual que você queria ter. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.